Olá, sejam bem-vindos a mais um Teatralidados, o 29º. Desta vez, e tendo em conta a proximidade com o Dia Mundial da Criança, eu vou falar um bocadinho de espetáculos que Varaz em Teatro tem atualmente para a infância e de uma ou outra coisinha ligada ao teatro para a infância. Muito rapidamente, é importante que se perceba e que se saiba que hoje é muito comum ouvirmos falar de teatro para a infância e juventude, inclusive é teatro para bebés. A verdade é que tudo isto só começou, toda esta viagem em Portugal deste teatro pensado, direcionado para um público infanto-juvenil, só começou a seguir ao 25 de Abril. É verdade, antes não havia nada disto, antes não se pensava em teatro para a infância e já ficávamos todos contentes quando se podia fazer teatro sem que houvesse interferência dos tais lápis azuis que já toda a gente ouviu falar. E porquê é que eu estou a falar do teatro para a infância? Porque, de facto, no dia 1, sábado amanhã, comemora-se o Dia Mundial da Criança e o Varaz em Teatro, esta semana, teve várias atividades que, de alguma maneira, vão ao encontro desta data. Desde logo participamos, na minha pessoa, com a minha presença, na abertura do Festival Internacional de Teatro Fazer a Festa. Um festival que começou, um dos mais antigos festivais de teatro em Portugal, e que começou, começando, lá está, nos anos 80, começando um festival de teatro para a infância e juventude. Depois, ao longo das já muitas edições, acabou por se tornar um festival mais eclético, e agora está a retomar a sua essência, está a retornar à sua origem. E, nesse sentido, foi muito agradável, da nossa parte, voltarmos a ser convidados para a sessão de abertura do festival, onde, vejam lá, Há gente do teatro, gente do teatro que vem, dessa altura, dos anos 70, a fazer teatro para a infância, que, nos dias de hoje, se reúne, se encontra, de propósito, para falar, para debater, para conversar sobre o teatro, de uma forma geral e de uma forma mais específica para a infância e juventude. É interessante perceber que há uma classe, que é a classe dos fazedores de teatro, que se preocupa em perceber como podem, em conjunto, tornar a sua atividade mais eficaz, mais eficiente, mais atualizada e discutir por onde ir para que cheguemos todos a um porto mais alargado, mais abrangente. Pronto, esta era, foi uma das atividades que o Varaz em Teatro teve, e daquelas menos visíveis, provavelmente, teve em relação ao teatro para a infância. Mas também, também esta semana, o Varaz em Teatro estreou um espetáculo dirigido aos mais pequeninos, e num formato que já nos é comum, um formato de espetáculo que permite ser levado às escolas, aos infantários, aos colégios, de forma a ser apresentado nesses espaços para esse público. E este espetáculo, que estreou esta semana, acabou por ser o encontro de duas personagens diferentes, de espetáculos diferentes, que o Varaz em Teatro, deste género, que o Varaz em Teatro já tinha feito no passado, e que é o encontro entre essas duas personagens. O resultado desse encontro acabou por ser este espetáculo, que tem por título Um Planeta e Quatro Mãos. Um Planeta e Quatro Mãos. Como é fácil de adivinhar, para além de ser um espetáculo de teatro para a infância, é um espetáculo que tem a temática do ambiente, do meu ambiente, do nosso planeta, da nossa casa, aquela que será sempre a casa comum a todos nós. E já foi apresentado em algumas instituições da Póvoa de Varzim, da cidade, das freguesias, e inclusive em Vila do Conde, mais propriamente, especificamente nas Caxinas, que foi onde foi apresentado o primeiro. Isto a pensar nas crianças. Portanto, acho que é importante divulgar isto, porque às vezes as pessoas não sabem, e às vezes gostavam de poder também acolher nas suas instituições este tipo de iniciativas e, por desconhecimento, as coisas acabam por não acontecer, e eu aproveito a oportunidade, claro está, de ter tranquilidades para chamar a atenção. Nós, o Varzim Teatro, a companhia certa de Varzim Teatro, pensa nessas necessidades, pensa nessas situações, cria a pensar nessas situações. E, para além de que amanhã, sábado, é o Dia Mundial da Criança, para a semana, dia 5, é também o Dia Mundial do Ambiente. E, por isso, este espetáculo de um planeta e quatro mãos é um espetáculo que pode, perfeitamente, ir ao encontro das duas situações. Mas amanhã, sábado, especificamente, teremos também um espetáculo que, eu não tenho a certeza se já aqui falei, mas que estreamos em março no FITA, Festival Internacional de Teatro do Alentejo, e que já teve várias apresentações em várias cidades do Alentejo, já esteve também noutras cidades, na Maia e não só, e que amanhã, finalmente, vai ser apresentado aqui na Póvo do Varzim, inserido, lá está, mais uma vez, na comemoração do Dia Mundial da Criança, e também, por antecipação, assinalando o Dia Mundial do Ambiente. Chama-se A Ilha do Desamanhã. É um espetáculo que é cheio de magia, de fantasia, e divertido. Recorre à técnica das marionetas de luz negra, e também tem muita cor, tem... E fala exatamente também da temática do ambiente, de uma maneira divertida, contando uma história, uma história de uma ilha, uma ilha que é, provavelmente, uma ilha dos nossos dias, mas uma ilha que olha para a frente, e dada a circunstância em que se encontra naquele momento, se calhar não teria amanhã. E não teria amanhã, se nós, provavelmente, não estivéssemos preocupados hoje, e não procurássemos mudar de alguma maneira aquilo que é a nossa forma de estar, o nosso modo de viver. Eu, como sabem, sou apologista, e aqueles que me acompanham aqui, ou então aqueles que me conhecem pessoalmente, do que o teatro, o teatro tem várias, várias facetas, o teatro tem várias missões, e uma delas é essa, uma delas é a principal, provavelmente, provocar reflexão sobre as questões que nos inquietam, sobre as questões que inquietam quem faz teatro, mas também que inquietam a comunidade, a humanidade, muitas das vezes. Sempre foi assim, e o Varaz em Teatro e a sua companhia certa querem contribuir para isso. são espetáculos muito divertidos, com muito bom acolhimento por parte das crianças que já viram, e por isso eu termino apenas lançando o desafio, amanhã, venham ao teatro, venham em família, porque vão passar um bom momento. Venham, ajam, e até para a semana. Venham, ajam, e até para a semana.